Fala galera, aqui é o Bucky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos falar do anime Black Clover, mais especificamente do episódio 156. Vamos falar aí do título e da sinopse. E para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, deixa aí galera seu likezão e se inscreveu no canal do Bucky nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. Eu conto com a ajuda de todos vocês. Quando eu bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube assim como eu. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Episódio 156 aí de Black Clover. O título, Despertando o Poder. A sinopse. Enquanto Asta e o resto estão ocupados com seu treinamento especial no reino Hirtier, de volta ao reino Clover, o capitão Yami pediu a Mary Leona um treinamento de combate. Eles começam imediatamente, mas mesmo o capitão Yami não consegue alcançar Mary Leona com seus ataques, já que ela tem a habilidade de controlar a mana na área ao redor com sua zona de mana. Como todos estão procurando maneiras de se tornarem mais fortes para as próximas batalhas, a ameaça do reino Spit, que usa o poder dos demônios para invadir outros países, é iminente. Então essa galera foi a sinopse. E a Mary Leona, galera, ela não para de me surpreender. Não basta tudo o que ela já fez anteriormente na obra. E o que ela faz no capítulo mais recente do mangá? E agora descobrimos que foi ela quem treinou o Yami para atingir o nível que ele mostrou no mangá após esses seis meses. Galera, essa mulher aí é uma monstra. É uma personagem aí de Black Clover bem surpreendente. Cara, é uma personagem muito, muito forte. Ela surpreende a todo momento, a todo instante. Beleza, galera? Então aí o vídeo de hoje foi esse. Se vocês querem que eu traga aí mais vídeos sobre Black Clover, deixa aí nos comentários. E se você curte esse anime, deixa seu like e se inscreva aí no canal para mais novidades sobre esse anime e outros animes também. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.